...para o estado do Ceará, para o Brasil e logicamente para o nosso Ipú, não é ipuense, mas é casado com ipuense. É o Major Assis, que é comandante da 2ª Companhia do 3º Batalhão. Não é isso, Major Assis? O senhor que tem acompanhado muitos momentos importantes na segurança regional do estado do Ceará, especialmente aqui da Serra da Ibiapaba. Eu queria que o senhor falasse nesse momento aqui sobre a vinda do senador Tasso Gereissati e um pouco sobre o trabalho da polícia. A vinda do nosso ex-governador e senador, hoje senador Tasso Gereissati, é importante para o município do Ipú, né? E com certeza vai trazer coisa boa para o nosso querido município. A questão de segurança, nós estamos hoje dando continuidade, mais uma operação de blitz-barreira, nós, saturação, busca de arma, combate ao tráfico de drogas, ao uso inadequado de veículo, né? Hoje em dia, utiliza-se muito a moto para a prática de crimes. Então, nós estamos fazendo uma fiscalização bastante rigorosa, no intuito de ver se pelo menos diminui essas ocorrências. Major Assis, as pessoas têm me falado o seguinte, esse trabalho é muito importante, está dando realmente a tranquilidade que nós esperávamos aqui ao município do Ipú e à região. Mas ele é um trabalho só desta época, deste tempo que nós estamos vivendo agora, ou é um trabalho que os senhores pretendem dar continuidade ao longo do tempo? Nós trabalhamos em cima de dados científicos, né? Estatística. E o Ipú estava precisando realmente dar uma balançada em termos de segurança. Nós estamos fazendo algumas mudanças, estamos alocando policiais que realmente têm um interesse maior, né? Aqueles que estão mais acomodados, nós estamos fazendo uma movimentação. E intensificando essa fiscalização que eu já citei. João, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, a gente fica muito feliz e sempre que necessitar, havendo a precisão, a necessidade, a gente está à disposição com o programa para ajudar a polícia. Igualmente, nós estamos à inteira disposição. Ok, a gente encontra...